Olá, tudo bem com você? Nesta videoaula, a gente vai falar sobre as notícias. Você conhece? As notícias são relatos de acontecimentos recentes, que a gente pode encontrar na televisão, na internet, em revistas ou jornais. Neste vídeo, nós falaremos sobre este gênero textual, sobre este tipo de texto, as notícias. Para isso, eu trouxe como exemplo, para este vídeo, uma notícia do jornaljoca.com.br. Vamos ler a notícia que eu trouxe e vamos tentar entender um pouco este gênero textual, percebendo a sua estrutura e como ele transmite a sua mensagem. Este é o site, jornaljoca.com.br. Você pode acessar do seu computador ou do seu celular a qualquer momento, para poder acessar as notícias que eles disponibilizam para a gente. Bom, a notícia que eu trouxe é a seguinte. 27 milhões de crianças não têm acesso a direitos no Brasil. Bom, este é o título da notícia. Antes de a gente lê-la, vamos prestar atenção em alguns elementos da estrutura que podem nos ajudar a perceber o que é uma notícia sempre que a gente vê uma. Sempre que a gente olhar para uma notícia, é importante que a gente preste atenção, caso ela seja escrita, em algumas características comuns. Como, por exemplo, ali em cima, no começo da notícia, a gente consegue ler Brasil, 20 de novembro de 2019. Este é o lugar e a data quando a notícia foi publicada. Quem escreveu essa notícia escreveu no Brasil e escreveu no dia 20 de novembro de 2019. Logo embaixo, a gente vê o título. Ele sempre fica mais destacado, ele sempre fica maior no corpo da notícia para que a gente consiga perceber ele com facilidade. O título é o que eu acabei de ler. 27 milhões de crianças não têm acesso a direitos no Brasil. Ou seja, a gente já consegue ver de cara que essa notícia vai falar dos direitos que as crianças deveriam ter no nosso país e que uma boa parte delas ainda não tem. Logo embaixo do título, a gente vê um subtítulo, uma pequena mensagem que pode aparecer em algumas notícias, mas não em todas. Essa pequena mensagem ajuda a gente a entender um pouquinho mais sobre a notícia antes de começar a ler ela. O subtítulo diz assim, O dado foi publicado no aniversário de 30 anos da Convenção para os Direitos da Criança. Ou seja, com o título, a gente consegue perceber que 27 milhões de crianças não têm acesso a direitos no Brasil. Só que a gente não pode parar no título para entender a notícia e o que ela fala para a gente. Seguindo adiante, a gente tem o subtítulo. Logo em seguida, continuando a ler, a gente vai encontrar um texto mais comprido, mais extenso, a notícia, ou seja, é o que a gente está vindo atrás, é o relato sobre um acontecimento. Porém, se a gente prestar atenção nessa notícia que eu trouxe do jornal Joca, a gente vai perceber que, logo depois do subtítulo e um pouco antes da notícia em si, a gente tem um pequeno textinho em laranja. Nele, a gente lê, por Helena Rinaldi. Com esse nome, a gente consegue descobrir a repórter que publicou, que escreveu essa notícia. Isso nem sempre aparece nos jornais ou na televisão, por exemplo. Aparece só quando o repórter vai falar, logo embaixo, no cantinho da tela. Nesse caso, nessa notícia do jornal Joca, a gente consegue saber o nome da repórter que escreveu e publicou. Bom, o primeiro parágrafo da notícia diz o seguinte. Mais crianças têm acesso à escola no Brasil e o número de jovens na pobreza diminuiu no país nos últimos anos, segundo dados divulgados pela Unicef em novembro. Bom, nesse primeiro trecho da notícia, a gente consegue já tirar uma informação, que, segundo a Unicef, mais crianças vêm tendo acesso à escola no Brasil e o número de jovens na pobreza também diminuiu. Isso é um dado bom que a gente consegue extrair do começo dessa notícia. Porém, se a gente continuar lendo o parágrafo, a gente vai perceber que existe um pequeno problema nisso. A notícia diz assim. Entretanto, dos 57 milhões de crianças e adolescentes brasileiros, 27 milhões ainda não têm respeitados todos os seus direitos, como o acesso à educação, à saúde e à alimentação. Bom, com esse outro pedaço do parágrafo, a gente consegue finalmente, então, entrar no assunto da notícia. Percebe que o título diz 27 milhões de crianças não têm acesso a direitos no Brasil. Nesse caso, com certeza, essa notícia vai falar dos direitos das crianças no Brasil. Bom, vamos voltar para a compreensão da sua estrutura, já que, nesse vídeo, a gente não está estudando, de fato, o que a notícia está dizendo para a gente. O que a gente precisa entender, nessa videoaula aqui da Khan Academy, é o que faz uma notícia ser uma notícia. Quais elementos da sua estrutura nos mostram que ela é uma notícia? O título, o subtítulo, que às vezes aparece junto do nome do repórter ou da repórter que escreveu, o texto da notícia em si, o nome do lugar em que ela foi publicada e a data. Vamos, então, voltar para a nossa lousa e tentar perceber todos esses elementos separadamente. Bom, aqui com a notícia do jornal Joca, a gente consegue, então, perceber cada pedacinho que compõe a sua estrutura. Logo no começo, como eu disse lá atrás, o Brasil, 20 de novembro de 2019, se refere à data e o lugar de publicação dessa notícia. Isso é uma coisa que sempre aparece nas notícias impressas. Nas notícias de televisão, por exemplo, a gente costuma ver o lugar de onde está sendo transmitida a notícia logo abaixo do nome do repórter que a transmite. Bom, voltando para o site, a gente consegue encontrar, então, o título da notícia, que diz 27 milhões de crianças não têm acesso a direitos no Brasil. Esse é o título, é o que encabeça a notícia, é o que introduz o assunto dela, do que vai ser falado. Logo depois, a gente tem o subtítulo, que é uma coisa que pode aparecer em algumas notícias impressas ou de sites da internet. Logo em seguida, a gente consegue ver o nome de quem produziu a notícia. Isso nem sempre aparece nos sites, nos blogs, nos jornais ou revistas virtuais que a gente consegue encontrar pela internet. Às vezes, o nome do autor ou da autora não aparece. Logo em seguida, por fim, a gente tem a notícia em si, o que compõe o conteúdo, o texto acerca do acontecimento que vai ser tratado nessa notícia. No caso do exemplo que eu trouxe, a gente viu e leu só o primeiro parágrafo, mas é o suficiente para a gente entender como funciona uma notícia, do que ela fala e qual o seu objetivo. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha compreendido o que são notícias e como elas podem aparecer de diferentes maneiras, sendo na TV, no rádio, na internet ou impressas em jornais ou revistas. Eu vou ficando por aqui. A gente se fala em uma próxima aula. Até lá e bons estudos!